Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre os ELOS, ELO NANQUIN ELO NANQUIN do Bradesco, da Caixa e do Banco do Brasil e vou falar para vocês tudo deste cartão, os benefícios, anuidade, tarifas mas antes eu não posso deixar de pedir para você se inscrever aqui no canal Cartões de Crédito, Alta Renda, no Facebook, Instagram, no grupo do WhatsApp e Telegram 011 94975 0711 lembrando que se você clicar nesse sininho que aparece aqui embaixo do lado de se inscreva você vai receber os vídeos em primeira mão clicando no sininho, adiciona ele aí clica para ativar o sininho, ativando você recebe o vídeo em primeira mão aí tá certo? Não esqueça de clicar no sininho, tá bom? vamos lá então falar do ELO NANQUIN fechando a tela comigo aqui vamos lá então mostrar para vocês os benefícios do ELO então vamos trazer aqui os benefícios do ELO no geral, tá certo? dos benefícios do ELO da Caixa do Brasil e do Bradesco com exceção, alguns benefícios da Caixa Econômica que a Caixa, o cartão ainda não é internacional da ELO ele ainda é nacional, tá certo? então vamos lá mostrar para vocês os benefícios do cartão ELO tem pontuação turbinada como os demais cartões que tem aí o Visio, Master, outros mais então tem a pontuação turbinada que você pode solicitar pela Banco do Brasil, pelo Bradesco e pela Caixa você tem o Wi-Fi no Brasil e no mundo inteiro então você tem o cartão aí, você pode acessar o Wi-Fi com a parceria do IPES, logicamente que oferece o Wi-Fi em mais de 100 países presente em diversos lugares como principais, aeroportos, shopping centers, lojas, hotéis cafeteria, restaurante e outros mais, tá certo? tem também o seguro de viagem o seguro de viagem, que é oferecido pela ELO nos cartões ELO Nankin, tá bom? esse seguro de viagem, você emite o bilhete logicamente você faz a compra com esse cartão ELO Nankin emite o bilhete e aí você tem os benefícios de viagem bagagem, despesas médicas, hospitalares, odontológica e outras mais ele tem também o seguro proteção de compra os equipamentos eletroportados adquiridos pelo banco aqui no Brasil, logicamente o cartão ELO Nankin aí tem a proteção seja ele por roubo, furto, qualificado ou danos decorrentes de acidentes seguro proteção de compra de dar suporte então para esses produtos aí que eu falei para vocês que é contra roubo, furto, qualificado ou danos decorrentes de acidentes tem também a sala VIP que te dá acesso a mais de 500 salas VIP no mundo inteiro logicamente que o cartão do Bradesco um pouquinho mais porque um pouquinho mais porque o Bradesco então a sala VIP da América Express te dá acesso que agora é o Bradesco Lounge então o Bradesco Lounge logicamente que aceita os cartões Amex Gold Card Gold Card Gold Card é empresarial o Platino Card tá certo? e também o ELO Nankin te dá acesso a essas salas VIP no Brasil do Bradesco Lounge tá ok? e também nas salas VIP com a parceria da ELO né? que é mais de 500 salas VIP no mundo inteiro o Banco do Brasil também te dá acesso a salas VIP no mundo inteiro porque é um cartão internacional e menos o caixa que por enquanto ainda é nacional tá certo? assistência residencial aí você tem benefícios 24 horas por dia né? e conta aí com serviço de encanador chaveiro, eletricista vidraceiro 24 horas por dia e como também outros cartões aí de luxo dá esses benefícios também tá? seguro garantia estendida como que funciona? é... você faz... você compra um produto vamos falar de um elétrico com um ano de garantia não com 6 meses de portáteis vamos falar que você comprou uma televisão com um ano de garantia da fábrica tá certo? e você compra com o seu cartão ELO Nankin após esse um ano e você ter comprado com o cartão ELO Nankin você ganha mais um ano de garantia ou seja, tem um ano de fábrica e um ano é... também pelo ELO Nankin tá certo? e ele é aceitação internacional porque ele vem com a bandeira Discovery tá certo? então o cartão do Bradesco e o cartão é do Banco do Brasil ele tem aquela bandeirinha Pulse Discovery que é um cartão que a Diners também trabalha com a Discovery sobre Pulse tá certo? então vocês estão vendo aí que esses são os benefícios mais é... eu peguei os mais interessantes aqui do ELO e aí nós vamos ver então no Bradesco anuidade pra ter esse cartão no Bradesco tem que ter uma renda de 20 mil reais tá certo? pode ser tanto do varejo como do Exclusive como do Prime cada um vem com o seu segmento logicamente no Prime vem o Segui Prime no varejo e no Exclusive não a anuidade dele parcela de 146M 850 reais no Bradesco e aí você tem acesso a um benefício a mais que é a sala VIP lounge do Bradesco com esse cartão tá certo? na Caixa Econômica a anuidade dele tá saindo 690 porém agora dia 31 de agosto então vamos lá ele tá 690 ainda na Caixa Econômica Federal porém a partir de 31 de agosto ele vai pra 800 agora na Caixa Econômica ele vai pra 800 reais tá? então a anuidade do Caixa vai pra 800 reais a partir do dia 31 de agosto e a pontuação dele é 2.3 por cada dólar gasto já no Banco do Brasil a anuidade dele vai ser 923 reais em 12 parcelas de 76 e 92 então no Banco do Brasil você pode ter ele no varejo também ou no estilo sendo que a anuidade é 12 parcelas de 76,92 923 reais tá certo? então esses aí são os é anuidade dos cartões do Elo Nanquim a pontuação no Banco do Brasil é 2.2 por dólar gasto tá certo? e no Bradesco também aí eu esqueci de passar lá a anuidade do Bradesco é 2 é 2.2 por dólar gasto tá certo? você vê a anuidade eu coloquei de 800 da caixa que vai ser agora 800 850 923 sendo que dos 3 o que tem melhor benefício pela sala VIP lounge é o do Bradesco porém por pontuação se você não viaja muito e quer ter um cartão bom com boa pontuação que joga pro programa de fidelidade você pode trocar por ponto por milhagem por produtos então da caixa ele pontua 2.3 por dólar gasto então vem sendo o melhor em pontuação de um cartão Elon King Black tá certo? de alta renda tanto que você vê que alguns bancos não estão emitindo o Mastercard Black né? fala que não está emitindo por enquanto e o Visa Infinity que inclusive são os bancos mais da linha privada que é o Bradesco que está por enquanto não emitindo Black né? eles falam que não estão emitindo Black é devido a tentativa de trazer o Elon King para esse grupo seleto de clientes aí de alta renda vale a pena vocês viram aí que eles têm benefícios parecidos ou iguais ao Master e Visa né? porém com aceitação muito menor que o Master e Visa logicamente que ele é um cartão brasileiro emitido aí há pouco tempo e aí está tentando crescer aqui no país para depois tentar competir aí com esses cartões aí mas já é um cartão de segmento de alta renda o Elon King então se você tem ele você tem um belo de um cartão aí com uma pontuação maravilhosa que 2.2 2.2 e 2.3 está muito acima do Mastercard Black Visa Infinity que pontua 1.8 1.5 2 né? 4 pontos se você turbinar ele em alguns bancos né? então eu ficaria se você te falar Leandro se você teria um Elon King sim se você tiver a opção de ter o Mastercard Black o Visa Infinity e o Elon King perfeitamente se não o Elon King vem sendo aí um destaque aí nesse mercado de alta renda aí logicamente que também esse cartão Discovery pode ser em algum lugar no mundo não aceite ele como aceita o Visa e Master então teria que analisar para quem viaja muito qual é o melhor cartão naquele lugar que você frequenta bastante tá bom? então essa é a minha dica para vocês aí desses cartões aí de alta renda sendo que mais uma vez o da Caixa ele ainda não é internacional então você tem que tomar muito cuidado se você viaja e quer ter um cartão fora do Brasil e usar ele o da Caixa não vem ainda com pulse nem com discurso tá certo? então esse foi o vídeo de hoje quero mandar um abraço então para os nossos amigos de Salvador Bahia o João Francisco meu amigo João Francisco um abraço meu irmão o pessoal de Macapá Eli Elton Tavares Eli um abraço meu amigo de Macapá o pessoal de Jaraguá do Sul um grande abraço aí do amigo de vocês do Leandro tá certo? o Leandro Francisco de Olimeira de Angical na Bahia um grande abraço aí pro pessoal da Bahia que tá seguindo a gente firme e forte aí e o Hernandes meu companheiro amigo aí de Goiânia Goiás Goiânia em peso todos os dias do vídeo ainda saem Goiânia e Bahia aqui com a gente aqui no canal então te seguindo aí a gente agradeço muito vocês aí compartilhando nosso vídeo e agradecemos com a unidade para todos os velhos ao país pessoal eu espero que tenham gostado desse vídeo até o próximo e com Deus tchau 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 tchau